Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nessa aula que a gente vai ver na sequência aqui os medicamentos antigripais a gente tá no meio de um desafio de 21 dias, onde a gente tá entregando pra vocês em cada dia cada quadradinho da farmácia, cada prateleira da farmácia eu tô indo de prateleira em prateleira mostrando o medicamento, mostrando pra que ele serve, o modo de usar e qual que é o ético, qual que é o similar, qual que é o genérico dele meu nome é Diego, sim, a ideia desse aqui é eu sei pra vocês o que eu não tive lá no início quando eu tava aprendendo a trabalhar em farmácia e mostrar pra vocês também a verdadeira forma de vocês aprender e trabalhar em farmácia, que é com a prática, é vivendo, que é imersa em um ambiente é onde vocês vão estar aprendendo todo dia uma coisa diferente, todo dia um medicamento diferente, entendeu? vocês tem que pegar um hábito de estudo, por isso esses 21 dias eu dividi uma farmácia em 21 etapas e tô passando pra vocês cada etapa e um dia diferente, pra vocês pegarem um hábito de estudo mesmo depois que a gente finalizar aqui esses 21 dias, é bom que vocês continuem os estudos de vocês e a aula de hoje ela vai ser uma aula menor, porque nessa farmácia que eu tô filmando tinha poucos medicamentos antigripais, entendeu? então por isso a aula vai ficar menor, mas eu vou fazer menções dos antigripais aqui pra vocês e vou dar também mais algumas informações que são importantes não é só os medicamentos, é uma experiência que a gente teve no dia a dia do balcão, entendeu? que eu vou estar passando pra vocês também por isso que é bom vocês terem contato com quem tá no balcão da farmácia com quem vive essa realidade, porque vocês vão pegando essas experiências diárias essas histórias que acontecem, que aí vocês vão só juntando e juntando mais e mais com a experiência de vocês que vocês vão precisar nessa jornada aqui é longa, não é fácil, mas é possível então vamos começar aqui, a gente já vai começar com a partilha de Ciflogex tem a partilha Neoperidin, tem a partilha Benatux, tem outra partilha Benatux essas partilhas, elas são pra irritação na garganta, né? essa Benatux aqui, ela tem a Benzocaína que ela é um pouco anestésica, entendeu? é uma partilha anestésica ela tá até falando aqui, a Anticeptic Anastésica no Neoperidin Spray ela tem um Neoperidin Spray e tem ele em partilha geralmente esses medicamentos aqui, que eles são livres de prescrição como assim, livres de prescrição? os que não tem aquela taxa vermelha, todos eles são livres de prescrição é os MIP ou o OTC que a gente chama, entendeu? esses medicamentos, eles podem ser liberados sem a prescrição médica, sem a receita, entendeu? então, esses medicamentos aqui, eles... geralmente eles vêm, né? mais alguma informação aqui diretamente na caixa porque pode colocar a informação na caixa quando ele não tem aquela taxa vermelha a taxa vermelha, se você não souber, é essa daqui, ó a taxa vermelha, que vem assim venda sobre prescrição médica não que, na prática, esses medicamentos só vendem como prescrição médica, por exemplo um medicamento chamado DAD esse medicamento, todas as mulheres, todas as meninas ou quase todas, já foram na farmácia pediram ele e a pessoa entregou ou então o diclofenaco, ou então o animizolida esses medicamentos, ele tem a taxa vermelha mas a pessoa vai na farmácia e compra ele então a gente tem a Benatuxa essas partilhas aqui é utilizadas a cada 3 horas a cada 4 horas, ele pode colocar uma na boca e deixa ela dissolvendo até ela tirar aquela irritação da garganta depois a Benatuxa aqui é um xaropezinho ele já serve para a irritação na garganta serve para tosse, né? e dessas partilhas aqui tem algumas partilhas éticas que pode substituir que é quase que imitando elas, entendeu? por exemplo, a Benatuxa por exemplo, a Benatuxa a Benatuxa é muito boa também porém, essa Benatuxa aqui ela resolve também muito bacana o problema da pessoa depois aqui a gente tem abaixo alguns antigripais aqui ó, a gente tem o Cimigrip em comprimido e a gente tem o Gripeol aqui embaixo e a gente tem mais um Cimigrip aqui embaixo em gotas esse Cimigrip pode tomar um comprimido a cada 6 horas entendeu? o Gripeol é de 8 a 8 horas o líquido e o comprimido é igual ao Cimigrip também de 6 em 6 horas se você for pegar a bula do Gripeol você vai ver lá que eles falam que pode tomar até de 4 em 4 horas só que eu gosto mais de colocar de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas porque isso aqui geralmente o que o cliente faz? ele vai lá e compra um paracetamol em uma farmácia ele vai lá e compra um chazinho em outra farmácia e ele vai lá e compra um Cimigrip desse aqui em outra farmácia e geralmente eles compram tudo na mesma farmácia e o que eles fazem? eles saem e tomam um de cada um às vezes ele toma 2 Cimigrip às vezes ele toma um chazinho e às vezes ele toma um paracetamol e o que ele vai fazer aqui? ele vai sobrecarregar o fígado dele com uma substância só que ele nem sabe que existe no meio desses outros medicamentos por exemplo o Cimigrip tem 400mg de paracetamol o chazinho tem mais 400mg de paracetamol e o paracetamol que ele comprou tem 750mg de paracetamol ou seja, de uma vez só eu vou somar aqui para vocês ele tomou 400mg mais 400mg mais 750mg de uma vez só ele tomou mais de 1500mg de um medicamento só ou seja, ele está sobrecarregando o fígado dele mesmo sem necessidade e às vezes a pessoa esse dia estava no grupo lá a menina mandou que tinha tomado uns 4 medicamentos para gripe uns 4 medicamentos para gripe entendeu? ou seja ela estava sobrecarregando o fígado dela à toa porque ela estava tomando às vezes uma substância uma mesma substância repetida tipo assim se você tomar umas 3 a 4 substâncias diferentes pode por exemplo adipirona por exemplo animesulida e amoxilina e um acharoto por exemplo pode, entendeu? agora se você tomar um paracetamol aí você toma outro medicamento que contém a paracetamol outro que contém a paracetamol e outro que contém a paracetamol aí você vai estar sobrecarregando o fígado seu com a mesma forma então você não pode fazer isso entendeu? vocês tem que passar essa mensagem para o cliente de vocês uma vez eu vi uma matéria acho que era da OMS era de fora essa matéria onde falava que uma pessoa normal em condições normais que não tem nenhum histórico de doença no fígado por exemplo ela poderia tomar até 4 mil miligramas de paracetamol por dia o que acontece? o paracetamol normal ele vem 700 miligramas 750 miligramas de paracetamol tem um que vem 500 mas o que mais vem é 750 vamos supor que a pessoa está tomando 4, 6, 6 horas ela está tomando 4 paracetamol então ela tomou 3 mil miligramas de paracetamol é o que acontece essas 3 mil miligramas aí ela ainda vai tomar mais 400 por exemplo nesse caso aqui que eu estou falando para vocês ela vai tomar mais 400 do semigrip e mais 400 do chazinho aí vamos supor que ela tomou 3 mil miligramas do paracetamol ela tomou 400 miligramas vezes 4 do semigrip vezes 2 que é do chazinho mais 4 mil miligramas ou seja se a pessoa tomou um chazinho se a pessoa tomou semigrip se a pessoa tomou paracetamol ou seja ela está sobrecarregando muito o fígado dela ou seja não pode fazer isso de forma alguma uma vez aconteceu um caso interessante comigo na farmácia um cara foi lá na farmácia e pediu um vidrinho de paracetamol de dipirona aquele de 10ml e aí ele pegou o vidrinho de dipirona e derramou na boca todinha e tomou o dipirona toda uma vez e aí ele falou só pode jogar no lixo o vidrinho aqui eu falei você já tomou esse dipirona inteiro ele falou já falei não você não pode fazer isso não você vai estar sobrecarregando seu fígado isso aí é muito muito perigoso já passou se der alguma alergia de você por causa de paracetamol que você tomou você ingeriu muitos medicamentos e se você tiver já algum problema de fígado que você não sabe entendeu é muito muito complicado às vezes de imediatamente não acontece alguma coisa não pode acontecer uma dor de estômago uma dor no fígado o que vai prejudicando é a longo prazo entendeu que é pior ainda porque a pessoa não vai saber o que ela tomou por isso que tipo assim no Brasil é muito fácil a pessoa ir na farmácia pegar um medicamento na poteleira pegar um dipirona pegar um paracetamol é muito fácil tem países que é muito muito regulado eu estava vendo uma pessoa que eu sigo no Instagram ele falou que foi lá na farmácia lá nos Estados Unidos pediu um medicamento simples a neosodina simples para a cabeça que ele pede no Brasil e lá eles pediram a receita médica justamente por causa disso para frear esse consumo desenfreado de medicamento é muito complicado tem uma frase que fala que a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dose entendeu se você exagerar por mais que seja livre de prestação médica a pessoa não pode exagerar tomando esses medicamentos e aí vocês tem que passar essa mensagem para o cliente de vocês que vocês vão ver muito e muito esses casos no balcão da farmácia entendeu e tipo assim não tinha mais onde gripar nessa farmácia aqui mas a gente tem ainda o resfenol tem o resfrelive tem o perfenol né tem o neolefrim que é o diferente dessas fórmulas aqui muito vendido também e geralmente eles vêm falando o modo de usar na caixinha e são muito bons para gripe sem contar que eu não falei da vitamina C que é um bom aliado para quem está gripado porque vai melhorar a imunidade da pessoa entendeu então chegamos ao final de mais uma aula nossa décima aula amanhã a gente vai para a décima primeira aula onde a gente vai começar a ver os xaropes e na outra aula a gente vai ver mais a outra parte dos xaropes entendeu essa aula foi uma aula mais básica mais simples menor mas foi direto ao ponto e vocês poderam pegar várias informações bacana durante a aula se vocês quiserem o conteúdo um pouco mais aprofundado vou deixar o primeiro link da descrição aqui para vocês conhecerem o material que eu fiz especificamente para vocês que estão começando a aprender a trabalhar em farmácia lá vai ter as listas de medicamentos ela vai ser vai aprender coisas mais vendidas e lá vocês vão ter o certificado de atendente de farmácia o primeiro link aqui na descrição então se inscreve no canal clica no sininho para você receber mais notificações de quando a gente lançar algum vídeo novo aqui e amanhã eu vejo vocês para mais um vídeo até lá valeu galera